Então ele queria que você fundasse uma religião, que você fosse líder de uma seita. Não era uma seita, do jeito que ele fez lá atrás, escolheu esses seres, escolheu Moisés, escolheu Malmé. Em tese agora ele cismou com a minha condição humana e seria assim, só que eu me recusei. Qual seria o nome dessa religião? Não tenho a menor ideia. Eu nem levei o assunto adiante. Os anjos desse ser, esses anjos que a gente chama de Gabriel, Rafael, por aí vai. Eu escrevi isso também no livro, A Sétima Trombeta do Apocalipse, eu acho que não está nesse folder, foi mais antigo. Aí só tem alguns. Nesse livro eu escrevo tudo que esses seres me disseram, o que eu teria que fazer, só que eu me recusei a fazer. E as religiões, elas vieram para dar uma atrasada nesse desenvolvimento. E o que eles andam fazendo pelas costas da gente aí? Eles pegam essas informações e guardam só para eles e não passam para a população em geral? É uma coisa complicada. Não é tão simples assim. Eu já estudei perto de 100 mitologias. Tem 75 mitologias que eu estudei com profundidade. E torno a dizer, são os textos mais ancestrais. Em nenhuma das mitologias aparece o nome de Deus. O nome de Deus, esse epíteto, Deus, só surgiu na Trácia, que fica ali na Turquia, há cerca de uns 4 mil anos atrás. Antes, o nome de Deus não existia. Essas mitologias falam ente poderoso, ente disso, ente daquilo, o sânscrito. Ser divino, ser eterno, todo poderoso. Usa diversas expressões. Não tinha um pronome assim. Não tinha esse pronome. Deus não existia. O, né? O Deus. Quando as religiões surgiram, é que criaram essa história de Deus. E, entre aspas, como eu já disse, transformaram todas as informações originais em mentira. Mas quais eram as informações originais? Se você observar... Olha, vou dizer, estudei 20 mitologias dos três continentes americanos, seis mitologias da Ásia, oito no Oriente Médio, treze na Eurásia, dezesseis na Europa. Isso aí deve dar 75 mitologias. Em todas elas é afirmado o quê? Que no início não existia nada, surgiu um ovo cósmico. Esse ovo, quando ele quebrou, saíram três coisas dentro do ovo. Por exemplo, a mitologia chinesa. Quando o ovo quebrou, saiu o yin, o yang, e panku, o criador, caído no yang. Mitologia ariana hindu. Sugeram duas locas, ou seja, loca é uma expressão sânscrita que quer dizer universo. Aí tem o buloka e o bramaloka. E por que bramaloka? Porque a loka onde brama caiu. Então, todas as mitologias falam o quê? Que tem dois universos, ou seja, o nosso universo tem um universo vizinho. Que isso surgiu de um ovo cósmico e que tem um criador caído no universo vizinho. No vizinho? Sim. Ou entre os universos? No vizinho. Só a mitologia nórdica diz que no início, quando houve esse processo, o grande criador, Ymir, caiu numa região intermediária entre os dois universos, chamado Jimingagap. Mas ali só ficou cerca de 18 mil anos. Aí depois foi para o universo vizinho. Então, assim, qual é o problema? O problema é que a ciência hoje diz o quê? Repete o mito do ovo cósmico, que no início não existia nada, surgiu uma singularidade, uma sopa de quarks e gluns, que foi explodindo, criando matéria e antimatéria, só que a antimatéria sumiu dos nossos olhos, a matéria organizou o nosso universo e a ciência hoje já tem quatro experimentos que apontam que há, sim, um universo vizinho ao nosso composto de antimatéria. Ou seja, está confirmando tudo o que a mitologia dizia lá atrás. Mas o que as religiões dizem? Não, mitologia é mentirosa. Tudo foi criado por Deus. Ou seja, eles usam o nome Deus para simplificar todos os processos e para pequenar o entendimento. É nisso aqui que nós todos ficamos apartados da busca da verdade. E Manoel Kant, um filósofo prussiano, diz o quê? O intelecto humano pode e deve ser medido pela sua capacidade de colecionar incertezas. Não é de colecionar certezas. Por quê? Porque o intelecto humano sadio, ele não deve dar por sabido aquilo que ele ainda precisa descobrir. Se é verdade. Mas o que é que as religiões fizeram? Via teologia, inundaram o ser humano. De certezas. De certezas que não são reais. O ser humano, de tanto escutar isso, a cada século, as famílias passando por seus filhos, essas certezas terminam produzindo só as proteínas da mesmice. Aí fica milênios sendo o mesmo tipo de ser humano. E esse é o drama da gente. Nós fomos apequenados. Nós somos seres que poderiam estar, entre aspas, praticando voos sublimes com a nossa consciência esclarecida, mas estamos nos arrastando nas fezes das nossas próprias crenças e da nossa incapacidade de gerar decência e dignidade enquanto agentes da vida. Aí transferimos isso tudo para Deus, para Jesus, para seres extraterrestres, para espíritos. Quando nenhum desses seres jamais fará pelo ser humano coisa alguma, porque ninguém faz nada por ninguém nesse sentido. Tem que ser evolução. Ah, Rogério, você tem certeza do que você está falando? Não, eu não carrego certezas. Eu só coleciono certezas. A única certeza que eu carrego comigo é a importância da dignidade, da decência. Não estou falando nem do amor, porque às vezes você ama, mas age de forma indigna. Então o amor não é o mais importante. O mais importante é o uso que se faz do amor. Aí tem que ter a noção de dignidade. É digna, decente? Não, não vou fazer. Você não precisa acreditar nisso ou naquilo. É você com você mesmo. Então nós humanos podemos fazer isso. Esses seres não podem. Resumo da história. Se nós conhecêssemos essas mitologias, nós iríamos saber que os seres a quem nós chamamos de deuses são bem menores que os próprios seres humanos. Só que eles são muito mais antigos, têm informações, têm poder no campo da informação e da tecnologia, mas são débeis. Eles não têm compreensão. E nós humanos que somos mantidos na ignorância, isolados, temos poucas informações, mas nós temos a sagacidade de tentar compreender as coisas, coisas que eles não têm. Muito bom. Chegou. Eu queria pedir para todo mundo, são mais de 3.300 pessoas assistindo a gente, deixar o seu like aí, que é muito importante. Chegou uma bomba de amor, que o papo estava tão bom aqui, eu não tinha visto, mas vamos fazer. Estou perguntando aqui para você, Rogério, o que você acha das religiões de matrizes africanas? Foi uma pergunta que veio da Europa. Aqui o Francisco Cavalcante pergunta. São as mais ancestrais, são as mais antigas. Os bosquimanos são, por exemplo, o deserto da Kalahari, na Namíbia, lá no Sudáfrica. Eles têm expressões que guardam há cerca de 17 mil anos. E o nome do criador para os bosquimanos são é Kagen. A tradução dessa expressão, ou desse epíteto, é o trapaceiro. Ou seja, o criador era chamado de um ser trapaceiro pelos ancestrais dos bosquimanos são há cerca de 17 mil anos atrás. A questão é, esse ser hoje foi transformado em Deus para todas as religiões impositivas, tipo judaísmo, catolicismo, cristianismo, islamismo. Mas antes dessas religiões surgirem, esse ser, Kagen, Javé, ou Brahma, ou Allah, são epítetos para o mesmo ser, ele lidava com o ser humano de forma trapaceira, como ele fez. Abraão, mata teu filho. Então, as religiões africanas foram elas que primeiro codificaram esse entendimento e são extremamente importantes. Só que foram as primeiras a serem canceladas pelo pensamento europeu, como não tendo importância nenhuma, quando são tremendamente importantes. Porém, nós não podemos ver naquilo que hoje nós temos aqui no Brasil como retrato de um sincretismo religioso, que foi produzido heroicamente por muitos núcleos. Nós não podemos ver nesse retrato, que é uma espécie de instantâneo do momento, todo um conjunto emblemático de tudo o que aconteceu na África, porque não tem como fazer essa relação. Muita coisa foi perdida. Eu vou só aqui dar um exemplo. Eu vou sair da África e vou para a América Central. Em 1453, quando dois frades espanhóis chegaram, logo que a Espanha descobriu a América, chegaram nas terras dos maias. O frade espanhol Diego de Landa viu mais de 2 mil códices maias. O que é códices maias? São pedras, são materiais com escrita. Toda uma cultura ali estável. Existiam mais de, torna a dizer, 2 mil códices. É como se fossem 2 mil livros. Aí Diego de Landa olhou para o seu companheiro e disse, está entendendo alguma coisa? Aí o outro disse, não. Nós dois somos dois homens de Deus. Se nós não estamos entendendo essa linguagem, essa linguagem é a linguagem do demônio. Vamos destruir tudo. E destruíram. Duas peças escaparam. Uma delas é o famoso Tzolk'in, que é o chamado Calendário Maia. Então, isso aconteceu na América. Imagine na África. com todo um conhecimento milenar, ancestral. A coisa é tão maluca. Os Dogões, que é outra tribo africana do Mali, um casal de antropólogos franceses, nos anos 30 do século passado, eles foram conviver várias décadas com os Dogões na África. E perceberam que as festas que eles tinham mostravam que a estrela mais brilhante do céu era Sirius. E que os Dogões diziam que, além da grande estrela de Sirius, tinha mais duas companheiras. Mas quando você olha, obviamente, a olho nu, você só vê Sirius. Mas aí, esse Maurice griou, ele anotou isso. E anotou o quê? Que os Dogões diziam que, em torno de Sirius C, ou seja, a terceira estrela da constela em torno de Sirius, existia um mundozinho que gastava 50 anos para completar a órbita. Esse cara começou a tomar notas. Isso tudo está num livro maravilhoso, chamado O Mistério de Sirius. Mas qual é o detalhe? O que é que os Dogões dizem? Quando eu fui aluno marista, estudando para o pré-vestibular, o professor de História me disse que, no Egito, aquelas três pirâmides, a de Kelps, Kefra e Miquelinos, elas tinham tamanhos e volumes diferentes, porque na época de Kelps, o Egito estava muito bem de grana, deu para construir um super pirâmide. Na época de Kefra, já estava lá uma crise, então saiu uma pirâmide mais ou menos, mas de Miquelinos era uma crise terrível. saiu uma pirâmidezinha. É isso que eu aprendi na escola e talvez vocês também. O que é que os Dogões dizem? Cada uma dessas pirâmides foi construída de acordo com o tamanho de cada uma dessas três estrelas de Sirius. No final do século passado, descobriram Sirius B com o avanço dos telescópios, mais recentemente Sirius C. E é impressionante a diferença de massa. Sirius A é uma superestrela, mas Sirius B e C são anães branco e marrom, respectivamente. Tem massa muito menor. Então, vejam bem. Nós estamos dizendo aqui que existe uma tribo na África que há mais de 5 mil anos sabe o tamanho das estrelas em torno de Sirius, que nós humanos só sabemos porque os telescópios que foram inventados agora conseguiram detectar. E, matematicamente, não há coincidência. Eles falam da diferença das pirâmides. Então, vejam o conhecimento que havia na África. E tudo isso. Nós, hoje, vivemos na ilusão que o pensamento ocidental é que é. Nós não sabemos nada. Nós fomos apequenados. Nós vivemos numa ilusão terrível, mas não conseguimos perceber o tamanho da nossa mediocridade psíquica e intelectual. Então, vejam bem. Não há ultimo.